Olha só o que eu encontrei, a reportagem da minha filha que ela inventou, pegou o celular e gravou sozinha. Não foi? Tu fez? Vamos ver aqui, olha. Não tem nada a ver com isso, galera. Eu vi que quando eu vi, achei muito engraçado. Escuta aí. Gente, a menina morreu numa explosão da panela, gente. Pelo amor de Deus. Aqui é reportagem muito séria, aqui é reportagem muito séria. Muito sério isso daqui. Meu Deus, a menina se queimou. Assim, a menina se queimou. Meu Deus, tchau aí, gente. Essa reportagem é muito séria. Agora tem outro vídeo. Vamos ver a reportagem da menina se queimando. Vamos passar? Vamos aí, querida. Eu vou botar esse vídeo aqui. Eu dei pausa. Ai, eu tô botando tudo o quê? Shhh. Agora eu vou botar a água. Já? Ô, mãe. É? Eu explico.